Na manhã de hoje, em uma chacra na BR-174, cerca de 250 indígenas de várias etnias discutiram políticas públicas e avaliaram os direitos dos índios. Marcos é pajé da tribo Tupinambá. Para ele, a regularização das terras ainda é um problema. Nós lutamos muito pela demarcação de nossas terras, para que fique viva as nossas ervas, os nossos chás, as nossas cascas de pau, para as pessoas receberem a cura natural ainda. A ideia é buscar soluções para os problemas enfrentados pelos indígenas, principalmente na saúde e na educação. Hoje, particularmente, estamos discutindo como é que andam esses direitos, se eles estão sendo garantidos, se eles estão sendo respeitados ou não pelos poderes constituídos do Estado, tanto legislativo, executivo e judiciário. O principal objetivo deste encontro, além de discutir políticas públicas, é também resgatar as crenças e culturas indígenas. Hoje, nós estamos aqui no Foreia, pelo lado da saúde, eu sou conselheiro de saúde também, sou agente de saúde, é para unir forças, para que a nossa cultura, ela se venha novamente, seja de uma forma resgatada, né? E que as aldeias hoje passam também a formar esses pajés que foram esquecidos. O evento realizado pelo Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas termina amanhã, na sede da CEMED, na zona centro-sul da capital. Depois de renovar o contrato com a Humanizare, empresa que administrava os presídios na época do massacre, no início deste ano, o governo anunciou hoje concurso público com 1.700 vagas para agentes penitenciários. O contrato renovado com a Humanizare foi no valor de 5 milhões de reais por mês. A empresa vai continuar no comando dos sete presídios da capital, entre eles o complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram assassinados no dia 1º de janeiro deste ano, e do IPAT, o Instituto Penal Antônio Trindade. Foi quando mais de 200 presos fugiram das duas unidades. O governo reconhece que é refém da empresa e disse que pretende tomar a gestão dos presídios depois de um concurso público para agente penitenciário. A Humanizare se mantém porque ela é a empresa que detém hoje o controle do sistema. Não se muda um sistema desse da noite para o dia. Nós iremos fazer um concurso para 1.700 agentes penitenciários. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública disse que os helicópteros que servem a PM e a Polícia Civil vão voltar a funcionar. As aeronaves, segundo a SSP, estavam paradas há dois anos e foram gastos mais de um milhão de reais para a manutenção. A partir do dia 15, em condição de voo e já operando para as operações que nós temos em curso, especialmente o controle das penitenciárias e o sobrevoo das áreas mais ermas da cidade de Manaus. As aeronaves estão disponíveis. Os dois helicópteros esquilo multimissão estão prontos para a operação. E o helicóptero de plataforma de observação, o Schweitzer, precisa cumprir uma diretriz de aeronavegabilidade, que após esse cumprimento estará também à disposição para os serviços de operações aéreas. E o Exército destruiu mais de mil armas hoje. Elas estavam em fóruns de Justiça do Estado. A ação faz parte da Operação Vulcão, realizada em todo o país a pedido do Conselho Nacional de Justiça. Armas caseiras, outras de uso restrito e muitas bem antigas estavam nas comarcas do Tribunal de Justiça do Estado. São armas oriundas de processos judiciais que foram utilizados no cometimento de crimes. E aí, quando elas já não são mais necessárias ao transcurso do processo, aí elas são enviadas pelo Exército para a destruição. É uma determinação do Conselho Nacional de Justiça destruir as armas assim que elas são liberadas pelos juízes. Evita subtrações de armas, invasões nos fóruns e dá mais segurança para os juridicionados circularem dentro do fórum. Essa base do Exército, que fica em Rio Preto da Eva, é responsável por destruir todo o material. A ideia é nós recebermos esse material e destruirmos o mais rápido possível, tendo em vista que todo esse processo é coordenado pela SFPC, que é pela 12 Regiões Militárias. Desde 2012, o Exército tem destruído grandes quantidades de armas. Dessa vez, um rolo compressor foi usado. As armas foram destruídas mesmo com chuva e depois dessa fase elas vão ser incineradas. Dessa vez foram destruídas 1.111 armas, mas este ano foram 7 mil e de 2012 para cá o número já passa dos 23 mil. A Operação Vulcão é realizada pelo menos duas vezes por ano no Amazonas. Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Até lá!